Carilha Madaira! Alô, Carilhinha! Uma salva de fama pra ela! A semana inteira ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, tracou a bagunça e largou os estudos Só quer trabalhar Ela só quer saber de samba A semana inteira ela só quer saber de samba Foi! A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, tracou a bagunça e largou os estudos Só quer trabalhar Ela só quer saber de samba Samba! Samba! Um! Ai! Um! 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 O que é que eu ia fazer? Põe a mão, põe a mão Põe a mão, põe a mão, põe o peito Ela gravou drama pro céu Se entreguei no banho de luz Deixa eu dar fé Opa Fazer tudo o que eu tenho modelo Vem a vida de hoje, tudo o que eu estou Não se arruma, não vem tudo o que eu estou Esse é o coração que se espanhou E o mundo vazou Ação de um madrugado e um milhão de vida Foi a dor de um homem, foi perdido a lei e a dor Ele é o povo, é a lei, é a vida, é a vida A luz do amor, Jesus é o irmão Preco a dor, pediu a contratação Sacado por a terra, pedindo-se exerção Foi a dor, pediu na criação O cara é v toda a direção A vida é saouar, e uma vida New-Nenta por a terra Eu vou chamar, pediu na alzadação O cara é aQueen A luz do amor, e uma vida proclama Foi a dor, pediu na criação E vem tudo na figura de identização E a tradução dos portugues de herói e ação E como se é a história de um velhão E o meu chão 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 E a minha filha E a minha filha E aquele mar E esse papá E esse leão E o meu chão 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 Obrigado.